Estamos começando o programa Agenda Comercial E esse programa você vai ver A gente teve no aniversário do Roberto, amigo nosso, lá do Pau do Chico 2 E de lá a gente foi pra onde? Nós fomos lá pro Samba Ribeirão 2014 Entrevistamos vários artistas, entre Belo, Naldo Falamos também com quem? Péricles, Boca Louca, Renatinho O Tiaguinho, nosso príncipe do samba E rolou muito samba lá E tava lotado, foi um sucesso absoluto Então vamos começar o programa, vambora Now it seems a world away, but I miss the day Are we ever gonna feel the same? Múlti colchões aqui na Amador Bueno, 707 E aqui a inauguração foi hoje, sábado Tá passando agora esse sábado, mas foi sábado passado E aqui eu tô com uma cliente que acabou de fazer a compra dela Comprou um puff aqui, ó Saiu satisfeita? Satisfeitíssima Seu nome? É Glaucia E a qualidade do produto? É boa, muito boa, eu gostei Múltiplo 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 Tô aqui com a Dora Comprou um puff aqui Mais um puff vendido Não é isso, Dora? Isso mesmo, vou levar um puff lindo pra minha filha Ela vai adorar Aqui do meu lado quem tá? O Daniel Daniel, dono da Schmidt Colchões Tem uma loja lá no General Câmara E agora tá fazendo uma parceria aqui Tá sendo sócio proprietário aqui da Multicochões Junto com o... Francisco O Francisco aqui Que é o outro proprietário aqui da Multicochões Vem pra Amador Bueno, 707 Trazendo novidade, muita promoção Muito preço bom A loja tá sendo inaugurada nesse sábado Foi inaugurada Sábado passado A gente tá passando pra você aí na televisão E você tá vendo aí Uma cama baú da hora Pra você ter na tua casa Aí você não tem onde guardar as coisas Já põe dentro da cama Tem sofá Esse sofá aqui, ó Tem os puffs E aqui você tem também, ó Uma promoção de vários travesseiros A 12 reais Você vem pra cá Aí que você pode estar comprando com a minha casa melhor O cartão da caixa Você vai estar equipando a sua casa com o cartão da caixa Vamos falar aqui um pouco Daniel Um pouco com o nosso amigo aqui Francisco Vamos perguntar um pouco pra eles E aí, como é que surgiu a ideia de vir pro centro aqui Montar essa parceria Essa loja que ficou muito bonita Como é que é? Bom, obrigado Essa parceria aí Apareceu Muitos anos de amizade Trabalhamos junto E trazer mais perto do público no centro, né Bem no central Pra estar trazendo o melhor preço O melhor produto O preço competitivo O pessoal aí de Ribeirão, né Uma opção a mais pra quem vai comprar, né É isso aí Pra quem quer dormir bem, né Agora tá chegando o carnaval Você vai brincar o carnaval Você chega em casa Você quer deitar Você tem que ter um colchão desse estilo assim, ó Pra chegar, deitar E ficar tranquilo Porque senão você não vai aguentar pular o carnaval No outro dia você tá morto E com um colchão desse aqui Só na Multicochões Amador Bueno, 707 Tem telefone? Tem 3976-2886 Então vem pra cá Vem comprar teu colchão Larga a mão de ficar dormindo em cama dura Vem dormir no colchão macio, rapaz Vem pra cá Você que tá assistindo o programa Quer ganhar um brinde Como já foi feito lá na Cimite Colchões Lá no General Câmara Foi sorteado 4 travesseiros Então a gente vai fazer uma promoção aqui também Se você tá assistindo o programa Você quer participar Você vai mandar pro e-mail Agenda.comercial.com Tem um endereço falando Eu quero ganhar Dá o brinde O que que nós vai sortear? 4 travesseiros da NASA Nessa promoção gigante Que a gente tá fazendo aqui na Multicochões 707 Amador Bueno, 707 Vem pra cá Vale 2013 Aqui na Automax A vida é com a 5.593 Vamos falar um pouquinho desse carro aí Vamos embora 2013 Completinho 4 porteira Tá na garantia de fábrica Pneus novos e baixo KM 3 mil de entrada O resto a gente financia aqui pra você Tá esperando o que? Vem pra cá Zero grau sorveteria Aqui na Barão do Amazonas Que número? 926 Tô aqui com o Paulo Vai falar um pouco dessa sorveteria zero grau É um dos melhores sorvetes de Ribeirão Preto Que fica aqui há 24 anos já Com essa tradição Tem sorvete diet Tem frozen Tem bolo de sorvete Torta Picolé Se você tem seu restaurante Quer colocar algum sorvete lá Grava esse telefone É zero grau Aqui na Barão do Amazonas Que número? 926 E o telefone? 30 11 59 20 Liga pra cá Vem pra cá Estamos aqui com a Fernanda Chegou aqui na Multicolchões Amador Bueno 707 O que você veio fazer aqui? Comprar O que você veio comprar? Cama e travesseiro Que cama você tá pretendendo levar? Vamos mostrar a cama dela Vamos lá Vamos lá ver a cama que ela vai levar Rapaz A cama box Ela vai levar uma cama Como é que chama? Cama maleiro Como é que chama essa cama? Essa aqui é a cama baú Que você vai levar Pra guardar O que ali dentro? Lençol, travesseiro Isso, roupa de cama É? Isso E travesseiro Qual que você vai levar? Da NASA? Isso Pra dormir bem Pois é Qual que é o bairro que você mora? Moro no Parque das Oliveiras É casada? Sou Então vai dormir com o maridão bem agora Vou Vai dar pra fazer muito love aí Vai eu, velho No parque das Oliveiras Para os pés do mundo Música de colchões aqui na Amador Buena 707 Traz grandes personalidades aqui, ó Tá comprando um colchão de solteiro Densidade, que densidade? 50 50 Vovó Joana Mafalda E ela faz parte da equipe Da alegria, faz alegria no hospital Como é que funciona? Nosso trabalho é voluntariado E uns são Que fazem alegria através de música Dos seus depoimentos E a minha parte, eu sou contadora De história e de causas para a terceira idade Um exemplo de vida Você que está assistindo Faz igual, tira um dia da sua vida Não precisa ser também voluntário no hospital Você pode fazer até na sua rua Vai ver alguém que está precisando de alguma coisa Uma necessidade, vai ajudar, colaborar Você vê alguém, você não pergunta o porquê Da dificuldade Tenta ajudar Se ajudou, te garanto Se ajudou o próximo, o próximo vai te ajudar Não é Deus Isso aí é você que tem que fazer pelo ser humano Porque você é um ser humano, não é isso? Está na palavra Amar é o próximo como a ti mesmo Se você se ama, ame também o seu próximo É só isso Olha aí, ó Um exemplo de Cristo e um exemplo de Deus, né? Com certeza Obrigado e parabéns para você Obrigada Uma chuva de bênçãos A vocês todos aqui Aos negócios dessa nova casa em Ribeirão Preto Obrigado Amém A espaço livre oferece soluções inteligentes e econômicas para todo tipo de evento Com montagem de estruturas que garantem o sucesso de exposições, feiras, rodeios, micaretas, shows, competições esportivas, casamentos em todo o território brasileiro Equipe de engenheiros e técnicos, especialistas na área de eventos O que garante a entrega e montagem com pontualidade 3638 4500 Espaço livre A estrutura dos grandes eventos House Mix Pro Audio, aonde? Aqui no José Bonifácio Tem duas lojas A loja da José Bonifácio 272, da House Mix, é mais especializada em áudio profissional e iluminação E a do 359 é mais instrumentos musicais e a linha de home studio também, que está crescendo bastante Então se a pessoa precisar de uma guitarra, de um baixo Na House Mix 359 Então se precisou de alguma coisa, vai procurar quem? Aqui na House Mix, Angelo, que sou eu Ou o Magno, na 359, na 272, o Lucas ou o João Paulo Vem pra cá Vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai E vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Programa Agenda Comercial Onde em ritmo de festa é de aniversário Quem que faz aniversário hoje? Roberto, da Retífica São José Amigo nosso aí, da Queima de Alho Vem lá de Barretos Frequenta as Raízes Sertanejas Faz cavalgada Faz filantropia Tem o Pau do Fuxico 2 Faz festa lá E trouxe aqui até um pessoal Que tá tocando aqui, ó O trio Vamos falar que a estrela principal Que é o aniversariante Vamos lá, vamos lá, tchau Roberto Vamos embora Tá aqui a principal A estrela principal da festa Quem? O aniversariante, Roberto Roberto, se todo mundo já sabe Acabei de falar aí, ó Já vem de Raízes Sertanejas Tem o Pau do Fuxico 2 Faz a festa julina Tem o tradicional Faz a queima do alho E por aí vai, rapaz É, o homem não paga Viaja de mula pra Barretos É, vai pra Barretos Viajando de mula Além disso Faz filantropia Pra várias entidades aí Tipo a Ama Tipo a Pai Tipo a Como é que chama? A Ratinha do Céu A Ratinha do Céu Tamo junto E além disso E tem um buffet também Aquário e Fornece também Que faz comida pra quem quiser Se você Tem esses eventos Tem esses eventos Telefone lá, qual que é, Roberto? 9139-2765 E hoje você tá comemorando Mais um aniversário Mais uma Quantas décadas já, hein? Vários, vários Tô comemorando mais um aniversário Ao lado dos amigos Presentes Aqui nesse local Que a gente tá Se deliciando com uma música Viva Tomando um Birinati Comendo um conosco Né, Pedro? É, ué E tem uma música boa Raiz aí Pessoal tocando Bem prestigiado Bem prestigiado Um bolero Um forró universitário E daqui a pouco Você vai dançar, Cacida? Vou dançar um vaneirão Esse aqui é o outro Aniversário Já é participante Da Queima do Alho E tá aqui Prestigiando o Roberto Fazer aniversário hoje também 51 Boa ideia, né? Não sei, é? Eu não sei não Eu já passei de 51 Estou com 52 51 Eu tô mais novo Ah é? Mas tá acabado Ele nasceu 58 Você é caminhão de usina, né? Ué, 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 caçamba, véia Essa aqui é a Cida E eles vão dançar A gente vai abrir aí a pista Vai dançar, vai dançar Vai dançar Você tá achando que você é fácil? Você é muito treinamento, rapaz A escola de dança lá do Ipanema Você tá que tem um sócio aí também hoje, né? O Mirim veio pra esse dia Eita aí, rapaz Vamos lá Ô moção, pessoal da Retífica São José Vamos lá Bom, eu tô aqui do lado, quem? O Roberto E o Mirim da Retífica São José Sócio dele Irmão praticamente Viu? 30, 40 anos 30 anos de amizade E a Retífica São José Você quer retificar o motor do teu carro, caminhão Qualquer veículo É só levar lá na rua Aliados Que número? 485 E o telefone? 3628-0990 Você precisou fazer um orçamento? Leva lá e vai te fazer um orçamento Tem algum custo pra fazer um orçamento? Não, o orçamento é gratuito E o desconto é especial Não perca tempo calculando o tempo As melhores soluções de controles de ponto E acesso à sua empresa Você encontra na Valmap Valmap oferece soluções diferenciadas De acordo com as necessidades E o porte de cada cliente Relógios e pontos eletrônicos informatizados Equipamentos que garantem a identificação para o acesso e a segurança de sua empresa Com a identificação da impressão digital Catracas e caixas personalizados Valmap 1639-61789 Ligue agora e solicite a visita de nosso representante Valmap Levantes e escrevi que ABC www.accardis.com gerenciados Glant used